Encontramos a alegria, como as flores, voltando-nos para o amor, assim como elas se voltam para a luz. A alegria é o seu direito de progenitura, e a alegria pode ser encontrada no momento, quando você aceita que o que está à sua frente, aqui e agora, é exatamente o que a sua alma precisa neste momento para aprender mais sobre o amor. Este é um conceito difícil para muitos. E se você tivesse problemas financeiros? E se alguém ferisse os seus sentimentos? E se você estivesse em um relacionamento infeliz, ou rodeado por uma família que não o compreende? Nestas circunstâncias, é provável que a sua mente humana diga, eu não consigo ser alegre. A vida não é como eu desejo, no entanto, ao mesmo tempo, a sua alma olha para estas circunstâncias, assim como uma criança olha para um quebra-cabeça. A alma diz para si mesma, estou preso no momento, mas se eu encontrar um meio para me voltar para o amor, então, eu aprenderei, crescerei na verdade maior e crerei um movimento em minha vida. Se eu pudesse descobrir como trazer o amor a esta situação, então, seria muito divertido. Não posso esperar para encontrar a resposta. Compreendemos que isto parece estranho para a mente humana, que está programada para rotular, julgar, classificar e categorizar a vida. Mas, enquanto a mente diz, como é terrível, o coração diz, oportunidade. Da próxima vez em que você se encontrar em circunstâncias indesejáveis, ore e pergunte, como posso trazer mais amor a este momento? Digamos que você tem problemas financeiros. Talvez, você possa contar as suas bênçãos, olhar para tudo o que tem, expressar a fé na abundância e se ligar ao vasto reservatório de dons e talentos que você tem interiormente. Suponha que alguém foi indelicado. Talvez, você possa ser gentil com você, afastar-se, e perdoar-lhes, pois eles não sabem o que fazem, ou, pelo menos fazer uma determinação de se concentrar em algo mais prazeroso. Suponha que você está, em um relacionamento conturbado, ou entre membros agressivos da família. Você pode, gentilmente, afastar-se de seus comportamentos desagradáveis, ou se estiver preso em sua presença, imaginar que os anjos trabalham em seu coração, e lhe enviam uma luz invisível. Há sempre maneiras de trazer mais amor à situação que parecerão maravilhosas para você também. Esta discussão se trata de amar a si mesmo, querido, permitindo-se sentir o amor fluindo para você, em você, e através de você. Quando você compreende que é um instrumento para a luz, o amor e a verdade de Deus, a vida pode se tornar um jogo divertido em que você busca resolver o enigma de, como posso trazer amor a esta situação, para mim, em primeiro lugar, e em seguida, para os outros. Haverá momentos em que você será profundamente humano e isto é absolutamente bom. Permita-se sentir os seus sentimentos, mesmo isto é uma escolha amorosa. E se você abandonar o amor, volte ao jogo e se permita experienciar o amor que está sempre aí pra você. Deus, o abençoe, nós o amamos muito. Os Anjos